De manhã cedo, essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó Lava a roupa, seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece De pedir pelas mulheres Pelos filhos, pelo pão Depois sorri, meio sem graça e abraça Aquele homem, aquele mundo Que a faz assim feliz De tardezinha, essa menina se namora Se enfeita, se decora Sabe tudo, não faz mal Ah, como essa coisa é tão bonita Ser cantor e ser artista Isso tudo é muito bom E chora tanto de prazer e de agonia De algum dia, qualquer dia Entender de ser feliz De madrugada, essa mulher Faz tanto estrago Tira a roupa, faz a cama Vira a mesa, seca o mar E ah, como essa louca se esquece Quantos homens enlouquece Nessa boca, nesse chão Depois parece que acha graça E agradece ao destino Aquilo tudo Que a faz tão infeliz Que a faz tão infeliz Que a faz tão infeliz Essa menina, essa mulher, essa senhora Em quem esbarro a toda hora No espelho casual É feita de sombra e tanta luz De tanta lama e tanta cruz Que acha tudo Natural 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah